Lá na alta é um perigo Lá na alta é um perigo Hoje eu vou acabar contigo Pela visão Se abre o Silvestre e o menino se revoca Outra parada, entendeu? Só coro pra todas as bojas Só a perfeita, vou baixar Entendi tudo, tá muito verdade Hoje quando toca, tu se amarra Chega pra ter se envolve Deixa eu relaxar, por cima da tua pica Deixa eu relaxar, por cima da tua pica Deixa eu relaxar, por cima da tua pica Eu vou sentar tudo mais Pico de costas e olho pra trás Você se sente afeta demais E nem gostosa sabe o que faz Vem 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 Eu vou encostar nele, eu vou estar radificado Eu não posso passar, ela não pode me ver, ela tá querendo É banho, é traque, é banho, é traque, é banho, é traque, é banho, é traque Desce palmiano, tu desce palmiano É fácil de bandido, as novinha tão gostando Desce palmiano, tu sobe palmiano É fácil de bandido, as novinha tão gostando Desce palmiano, tu sobe palmiano É fácil de bandido, as novinha tão gostando Busco, chuchu, 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 chuchu Na favela faz certo, de fuzil, fuzil na mão, fia, de fuzil na mão, oh, de fuzil na mão Dança mais que o Mike on dance, dança mais que o Mike on dance Vamos, 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 pra esquerda, nós também, vamos, pra direita Nós sobe, vamos, desce e a novinha se enlouquece, aí Nós vai pra direita, nós também vai pra direita Nós sobe, nós desce, e a roda vinha se louquece Nós sobe, nós desce, e a roda vinha se louquece Caralho, o espalho do que falou que eu tava com o peito vazio E o dobre meu, que é o seu gosto O peito show de lançamento Que delícia, elas, elas fazem vicião Não só quer dar, porque diz que machuca, já que você tá fulgando Vem mulher, vê se tu agrenta Chupa minha pica, com cobertura de meta Chupa minha pica, com cobertura de meta Só pra te deixar citada E te paga o machucado, manda bem assim Novinha, papar ele todinho Novinha, papar ele todinho Agora é o de pico 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 Aqui na cidade Sexo, 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 vem parar Vem parar Vem parar Agora é o de pico 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 Sobe, douro, fãs todas as coisas Só a perfeba, vamos bailar, sem jeito Imagina a liberdade Deixa de ser encubado que eles vão enlouquecer Poupa essa piranha com essa piranha Que tem dentro de você Poupa essa piranha com essa piranha Que tem dentro de, tem dentro de, tem dentro de você Agora é o de crime, agora é o de crime, agora é o de crime Disseram pra mim que bandido não cansa E que esse bagulho é feio Vem jogar o clico pro alto na hora do tirofeio Os moleque aqui na alta te ratir de pistola Vem de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho Vem de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho Esse é o, esse é o passinho que toda novinha Esse é o, esse é o passinho que toda novinha Todas as novinhas são assim Quando eu vou sarrando nelas Vou sarrando nelas Vou sarrando nelas Elas vêm sarrando em mim Vem seu cundo Vem seu cundo Vem seu cundo Vem seu cundo Encostando e se esfregando Encostando e se esfregando Encostando e se esfregando E se esfregando Quando eu vou sarrando nelas Elas vêm Vem, 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 vem Tá novinha no baio, é devolando na pia Tá novinha no baio, é devolando na pia Vim da bacarrada, porra! A putaria desenvolve aos minutinhos Donça, sarra, Donça, sarra, Donça, sarra Nas meninas, nas meninas, nas meninas Desce, se, 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 se roçando novinha E fica de quatro, sentando bucinha Fica de quatro, sentando bucinha Sarra, Donça, sarra, Donça, sarra Encostar e se esfregando Cita por меньше e na pulse e me relaxa Relaxa por cita na beca Do que é pequeno Do que é grandão Do que é filhinho Do que é grudo Vai, 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 vai Catarupiro torto Catarupiro torto Catarupiro torto Catarupiro torto Esse é o bode dos criatinhos do hotel Tá na teta, tá na teta, tá na teta, tá na teta E rato o ordeiro dela Mete forte, mete forte É o tal do fode, 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 fode Fode, 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 fode Mete forte, mete forte Mora, foda, fode, 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 fode Fode, 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 fode Tu vai, tu vai, te fico de 4 Tu vai, tu vai, te fico de 4 Tu não te fico de 4 Tu não te fico de 4 Tu agora não te fico de 4 Caralagem aí Casara do 이완 Tão a porta do colégio, tá quebrado Aí tudo por causa dele Tiago Silvéria tenta passar Pai o piano Tu foi a sitenta, tu foi a lasso No bairro, o baile do Anáx, a ferveira Tá ferveira, tá ferveira Você tá subindo, subindo, descendo Você tá subindo, subindo, descendo A ferveira tá ferveira Você tá subindo, subindo, descendo Você tá subindo, subindo, descendo A ferveira tá ferveira Tá ferveira, tá ferveira Vai rolar, tanta putaria Vai rolar, tanta putaria Vai rolar, tanta putaria Vai rolar Já que ela acha que é putaria O bonde não te cobra nada Já que ela acha que é putaria O bonde não te cobra nada Toma perua, toma que é de graça Toma perua, toma que é de graça Toma perua, toma que é de graça Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la Quem gosta de fazer fumaça? Na cola, na cola, na cola, na cola, na cola Na cola, na cola, na cola, na cola, na cola, na cola Na cola, na cola, na cola, na cola, na cola E o baixo, esse aí é o Thiago Silvestre, o melhor da facção Vitória na guerra Vem, seu puto, vem, seu puto Comigo, comigo não tem caô, não tem essa de treta Paca, seca, 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 seca Vem, meu chega, novinha e a estrela patrinha Eu só quero as sapadinhas, safadinhas, 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 safadinhas Vem, as sapadinhas e também as caretas Na cazengazinha, cazinha da agσει Vá sentando o cucuzinho e sentando como a bucita Fita, 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 fita